Olá, eu sou Ezequiel Souza e hoje é vídeo de tag Sim, mais uma tag aqui no canal Como eu já venho sempre falando com vocês Essa tag faz parte num projeto aqui do canal Onde eu vou estar respondendo tags de inscritos aqui do canal, tá gente? Então, por favor, se você é inscrito e tem uma tag aí que você criou no seu IG No seu canal no YouTube Me manda lá no direct, no Instagram Porque eu quero muito te conhecer e responder a sua tag aqui no canal também E a tag de hoje é a tag Milvidas Do canal Milvidas de um leitor Este canal é formado pela Ariana e pela Joyce E elas acompanham o meu canal há muito tempo Sempre eu vejo elas comentando aqui no vídeo Sempre eu vejo elas deixando o feedback dela aqui nos meus vídeos Então eu fico muito agradecido pela participação delas sempre aqui no canal Então é claro que quando elas me mandaram a tag delas Eu não poderia deixar de responder essa tag aqui no canal Então primeiramente eu quero desejar É, o canal Milvidas de um leitor Muito sucesso O canal vem a crescer muito Eu adorei conhecer vocês e que quem sabe assim Essa amizade possa ser fortificada, né? Então eu vou deixar o link do canal delas aqui embaixo E nos cards de informações Pra vocês aqui do meu canal Irem lá conhecer e dar aquele apoio moral no canal das meninas também Lembrando que eu vou deixar o link de compra aqui no box de informações Caso vocês tenham interesse de estar adquirindo qualquer um dos livros que eu citar aqui nessa tag Compre pelo link do canal Porque comprando por esse link Vocês ajudam e muito ao crescimento do canal, viu? Eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo Caso você não me segue Corra lá pra me seguir Assim vocês vão ficar mais próximo de mim Sabendo da minha leitura atual Um pouco mais da minha vida pessoal Então se não me segue Corra lá pra me seguir Ok? Então chega de enrolação E vamos logo responder essa tag Pelo que eu vi lá no vídeo delas A tag é baseada em uma música do grupo Tradição Por nome Milvidas Eu acho que é isso mesmo E a tag é bem rapidinha São cinco questões Então eu vou tentar ser o mais breve possível aqui nesse vídeo A primeira pergunta é A gente se entende Se completa Se supera Um casal que apesar das dificuldades Ficaram juntos no final E pra essa questão Eu coloquei Gracie e Jackson Deste livro aqui Que é o livro Vergonha De Britney e Cherry E eu quero Antes de falar um pouco desse casal Já falar pra vocês Calma Eu sei que essa capa é horrorosa Eu sei que por essa capa A gente não leria esse livro Mas por favor Dê uma chance a Britney e Cherry E vocês sabem muito bem Como eu adoro essa autora É a mesma autora De O Ar Que Ele Respira E por mais que tem esse negócio aqui Que parece aquelas capas de vídeo Do X-Video Não tem nada a ver Gente Isso aqui não é um vídeo pornô Não é um livro todo pornô Tem as suas cenas picantes Mas é uma, duas Não é do começo ao fim Sexo não E é um livro Com uma história muito gostosa De superação E eu tenho certeza Que vai emocionar vocês Após um casamento desfeito Grace resolve então Voltar pra sua cidade natal Pra tentar sim Dar uma continuidade na vida Ela está muito magoada Muitas coisas aconteceram E claro que ela está ali Com o coração na mão Porque ela ainda ama O seu ex-marido Apesar de tudo que ela passou Apesar de todas as coisas Que ela passou ali Ela ainda tem sentimento por ele Quando ela chega na cidade Ela encontra com o Jackson Eu acho que é assim que se pronuncia E a vida deles vai meio que se entrelaçar Só que Grace faz parte Da socialite da cidade A família dela O pai e mãe O pai é pastor de uma igreja Então a mãe é quase uma primeira dama Então a mãe dela é muito exigente Requer muito dela Muita postura Pra cidade É uma cidade que tem muita fofoca Então a mãe dela Quer que eles se apresentem Sempre como pessoas Apresentáveis à sociedade E Jackson é da ralé Mesmo da cidade Ele é aquela pessoa Que é onde ele passa As pessoas meio que julgam ele A única coisa Diferente em Jackson É que as mulheres Procuram ele Porque ele é bonitão E ele sempre resolve os problemas As mulheres E claro resolve com o sexo Só que quando o caminho Jackson e Grace Se encontram A história toma Uma proporção muito boa Porque Jackson Vai ajudar Grace A superar Aquela perda do marido Aquela separação ali Que ela não estava preparada Aquela separação precoce ali Aquela impotência Que ela sentia Pro marido ter abandonado ela E ter iniciado Um relacionamento Com a pessoa Que era muito próxima a ela Então Jackson Mesmo que sem querer Vai ajudar muito Grace E Grace vai ajudar Jackson também A se ver uma pessoa melhor Então é claro Que quando os caminhos Dos dois se cruzarem Muitas pessoas Vão fazer de tudo Pra fazer com que Eles se separam E aí que a história Fica gostosa Aguardem Porque essa semana Vai sair a resenha dele Aqui no canal E eu tenho certeza Que assim como eu Vocês vão se apaixonar Por essa história A segunda pergunta É satisfaça os seus sonhos Não tem pra ninguém Um personagem Que você torceu Para a protagonista Se apaixonar Eu coloquei A saga Harry Potter E eu coloquei O último livro Que é As Relíquias da Morte Porque eu torci Até o último livro A J.K. Rowling Fazer com que Hermione e Harry Potter Viessem a terminar Gente Eu adoro O Rony Eu amo ele Gente Mas eu queria muito Que Hermione e Harry Potter Tivesse junto Eu queria muito Que os dois Terminassem Eu queria muito Que os dois Tivessem a história Eu achei assim Que a pessoa Que ficou ali Com o Harry Potter No final Não tinha nada a ver Com ele Não sei Não é que eu desgostei Mas eu acho Que a história Ficaria muito mais gostosa Se tivesse ali Hermione e Harry Potter Gente Vocês concordam comigo? A terceira pergunta é Menina que me conquistou Personagem feminina Que você se identificou? Pra essa categoria Eu coloquei Estela Aqui do Vale dos Mortos Do livro do Rafael de Oliveira Que é um livro Que vai falar de zumbi Estela É uma das protagonistas Principal Ela é casada com Ivan Aqui da história E eu me identifiquei Muito com ela Gente Porque No começo ali do livro Ela é nos apresentada Como uma dona de casa qualquer Uma senhora ali Que se preocupa Com a comida dos filhos Com as contas a pagar Com os afazeres de casa Mas após a epidemia Zumbi ali Se formar ali na cidade E o caos Ser total Você percebe Como a garra A vontade de sobreviver dela Transforma ela Em uma nova pessoa Daquela simples mulher Ali que mexe Só acompanha nela Agora ela se torna Aquela mulher Que é capaz De fazer qualquer coisa Pra se manter em vida Pra salvar os seus E pra ajudar Novas pessoas Eu acho Que eu seria assim Gente Eu acho Que não é epidemia De zumbi Aqui no mundo Se acontecesse um dia Eu iria ser uma pessoa Desse jeito Eu iria ser preocupada Com as pessoas Eu iria dar minha cara A bater mesmo Já que estamos na chuva Vamos molhar E eu sou assim Então eu me identifiquei Muito com ela Tem uma resenha deste livro Aqui no canal Vou deixar nos cards De informações Pra vocês irem lá conferir E tá aí uma super indicação Que eu faço pra vocês De uma série maravilhosa A quarta pergunta É se eu tivesse mil vidas Para viver Seria muito pouco Para viver com você Livro ou série Que você nunca cansaria de ler Gente Eu coloquei E tinha coisa de Stephen King Este livro Eu tinha muito medo De iniciar Por ele ser um calhamaço É mais de mil folhas E eu acredito Que o meu medo Dá o medo De muitas pessoas Que tem em casa E ainda não iniciou a leitura Mas gente É um livro Muito emocionante Não tem aquele livro Que você passa as páginas E quando você chega no final Parece que você É amigo dos personagens Quando vai ter Uns acontecimentos Quando pessoas morrem Quando coisa acontece Com pessoas aqui Eu senti tudo É aquele livro Que por mais que tenha Aquela pegada de terror Você consegue se emocionar Com as cenas Então sim gente Eu releiri esse livro Se tivesse pegando fogo Aqui em casa Era um dos que eu salvaria Porque gente Ai É o meu chavozinho Do momento A quinta pergunta É Uma noite de amor Com você A luz do luar Um personagem Que você gostaria De ter Uma história de amor Para essa categoria Eu escolhi Farrah Que é da série Cor de espios e rosas De Sarah J. Maas Eu peguei esse livro Cor de gelo e estrelas Porque o Cor de espios e rosas Está dentro do box Eu fiquei com preguiça De tirar Por que eu escolhi Farrah Gente Porque ela Gente Ela me encantou Assim logo no começo A fome de sobreviver Dela Ela indo ali Para alimentar A família E ela sendo levada Ali para o mundo Dos féricos E lá ela lutando Junto com os féricos E ela se dando Para os féricos Para tentar salvar ali Para tentar salvar Não só o mundo O universo dos féricos Mas também o lado dos humanos A garra dela Gente Eu me identifiquei muito Com o Farrah Eu torci muito Ali para que tudo Viesse a dar certo com ela Foi uma série Que me conquistou muito Então com certeza Se eu pudesse Entrar assim No universo literário Né E se talvez eu colocasse Como hétero também Né gente Vamos colocar assim Eu iria ali Para ter uma história De amor com o Farrah Mas se me colocasse Ali sendo o Farrah Eu também queria ter Uma história de amor Com o Rissad Então com certeza Qualquer um dos dois Aqui deste livro Eu iria me sentir satisfeito Porque ambos São pessoas assim Apaixonantes Bom gente É isso Gostaram do vídeo? Espero que sim E claro né Que eu tenho que Taguear algumas pessoas Eu vou taguear Tame de Carve Do canal Bisturi Literário Eu vou taguear Minha amiga Ciel Silva Eu vou taguear Também o Gustavo Do mundo dos leitores E eu quero taguear Também a Glaucia O Micael Do Alegria Literário Eu já tagueei muitas vezes Já tagueei Mas eu sei que eles gostam De tag Então por favor Se vocês responderem Me contem Pra mim lá Ver o vídeo de vocês Ok? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça Deixa o seu like Se inscreva no canal E comenta aqui embaixo Pra eu saber Que vocês passou por aqui Ok? Eu vou ficando por aqui Tchau, tchau E até a próxima Tchau Tchau Tchau